Se tem alguém que tem razões para servir a Jesus, esse alguém sou eu. Jesus me chamou para sua obra, eu tinha 16 anos de idade, foi quando aceitei a Jesus. Nunca ninguém pregou para mim, nunca fui em uma igreja evangélica, eu estava com uma arma na cabeça para tirar a minha vida, o diabo dizendo, olha o que você é, deficiente visual, não vai poder estudar, não vai poder se formar, seus irmãos são formados, seus irmãos são bem sucedidos na vida, olha o que você é, ninguém te ama. E veio um complexo de inferioridade, um sentimento de depressão. E ele dizia, tira sua vida e você vai ter paz, ninguém te ama. E quando eu fui para disparar a arma contra a minha cabeça, eu escutei uma voz dizendo, eu te amo e eu sou Jesus. Eu entreguei minha vida para Jesus naquele dia, fui para a igreja à noite, pastor fez o apelo, eu fui na frente só para confirmar a fé, mas já fui crente. Quando o pastor orou por mim, alguns irmãos começaram a falar em línguas, e perguntei a uma das irmãs depois do culto, que idioma era aquele? Ela disse, línguas estranhas. Eu falei, como é que eu faço para falar esse idioma? Você tem que ser batizado com o Espírito Santo. Como é que eu recebo o batismo? Você tem que orar e genjuar, me ensinou a genjuar. E no dia seguinte, já comecei a genjuar. Quinze dias de crente eu tinha agora, estava dentro do quarto entregando o meu jejum, meio dia. De repente, eu senti vontade de dar glória, porque eu estava meditando o que Deus está fazendo na minha vida. Eu comecei a dar glória, comecei a dar aleluia, comecei a dar aleluia, comecei a dar glória, fui misturando uma coisa com a outra. De repente, minha língua começou a embolar. Aí eu quis parar para falar normal. Já era tarde demais, pastor Moisés. Jesus já tinha me batizado com o Espírito Santo e com fogo. Aí, irmãos, Jesus me afogueou e penso num crente que de lá para cá nunca mais parou de falar em línguas. Se tem alguém que tem prazer de falar em línguas estranhas, se alguém sou eu. E tenho orgulho, porque sou batizado com o Espírito Santo e com fogo. Aí, irmão, eu comecei a ouvir pregadores pregando na igreja, congressos. Eu senti desejo de pregar também. E um dia eu conversando com o obreiro, esperando ouvir uma palavra de incentivo dele. E eu falei para ele, olha, eu quero ser um pregador, eu quero viajar para o Brasil, pregar nos grandes eventos, gideões. Ele disse, irmão, é impossível para você. Eu perguntei por quê? Ele disse, você é deficiente visual. Não estudou, certo? Certo. Não fez um curso teológico, certo? Certo. Como é que você vai pregar? Você vai chegar para a multidão, pastores atrás de você? Você vai ensinar o quê para eles? Então, para você é impossível. E eu saí dali convicto que ele estava certo, que ele estava com a razão. Cheguei em casa, entrei no quarto, tranquei a porta e fui chorar. Em meio às lágrimas, eu falei, Deus, o Senhor ouviu o que aquele presbítero me disse. Agora eu quero escutar o que o Senhor tem para me dizer. A última palavra é Deus quem dá para a sua vida. O Espírito falou, ele me disse, filho, fica três dias e três noites sem comer, sem beber e orando. E tu vai ver o que eu vou fazer na tua vida. Porta trancada e assim eu fiz. Três dias, três noites, sem comer, sem beber. Terminando o jejum, eu escuto o soar dos passos de alguém caminhando em minha direção. Meu corpo ficou tremulo, caí no chão e eu experimentei um fenômeno chamado arrebatamento de espírito. Eu fui transportado a uma dimensão metafísica, sobre-humana, transcendental, sobrenatural. E dentro desta dimensão, a irmã que falou assim, Deus é poderoso. Levanta a mão, quem é? Cadê? Na frente. Levanta a mão. Eu quero pedir uma pessoa, alguém que estiver perto dela, que coloque a mão na cabeça dela. Principalmente do lado direito da cabeça. Do lado direito da cabeça desta pessoa. O Senhor está agora desentupindo pequenas veias, que está com coágulo de sangue. E está fazendo o milagre que tu precisa esta noite. Recebe a cura completa para a glória de Deus. Dentro desta dimensão, um ser se manifesta. Ele me disse, meu nome é Gabriel. Eu assisto diante de Deus e venho te trazer uma mensagem do Pai. O Pai manda te dizer que o milagre vai acontecer na tua mente. O teu entendimento vai se abrir. De maneira que tu vais decorar livros, capítulos, versículos e histórias da Bíblia. Vais pregar ao ponto dos sábios e entendidos ficarem espantados. Pelas tuas mãos serão feitos milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Ele tocou a palma da minha mão direita. Depois ele tocou a minha boca. Eu não sabia o que tinha na mão dele. Minha boca enchou e eu comecei a martigar alguma coisa. Daquele dia em diante, eu comecei a pregar a palavra do Senhor como se tivesse estudado, como se tivesse feito teologia. Aí quem recebeu uma palavra que nunca ia ser um pregador do Evangelho, de repente, pregando já os 27 estados do Brasil, vários países em três continentes. E às vezes eu paro assim e fico só admirando a beleza de Jesus. A forma que ele trabalha. Por isso que eu disse que tem alguém que tem razões para servir a Jesus. Esse alguém sou eu. Se arde e convive comigo. Jesus pega um cego, velho, analfabeto, sem teologia, sem nada, e coloca para pregar nos maiores congressos. Tem que ter razões para servir a ele. Pela lógica humana, sabe onde eu estava, irmão? Na ponta da fila. Todos os pregadores do Brasil, a maioria deles, acho que todos, tem um sonho de pregar nos judeões. Sabe quantos pregadores tem no Brasil hoje? Mais de 100 mil. Sabe quanto deles querem pregar nos judeões? Todos. Sabe onde eu estava, pela lógica? Eu estava no último lugar, na ponta da fila. Por quê? Porque os 100 mil, todos eles têm alguma coisa a mais do que eu tenho. Se fôssemos selecionar alguém para pregar nos judeões, por exemplo, pela lógica, seria mais ou menos assim. Quem aqui é PHD em teologia? Aí eu monto e levanto a mão. Então venha você, venha, venha você, 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 passo para cá. Quem aqui é mestre nas coisas ocultas? Eu, eu, eu. Então venha você, venha você, venha você. Quem agora aqui é doutor em dividade? Eu, então venha você, venha você, você, você. Quem agora é... Tem licenciatura plena em teologia? Um monte aqui. Então venham vocês para cá. Quem é bacharel em teologia? Tem um bocado. Então venha para cá também. Quem tem um curso médio, curso básico, um bocado de gente, venha para cá. Passou todo mundo? Passou. Então quem tem um curso de nível superior? Um monte de gente, então venha para cá também. Quem tem um ensino médio? Eu, eu, então venha para cá. Ensino fundamental? Um montão de gente. Acabou? Passou todo mundo? Passou. Sobrou ninguém não? Sobrou só um. Quem? É um cego. Que não tem estudo secular, nem curso teológico. É o da ponta da fila. Pela lógica seria assim, irmão. O último. Era ali que eu estava. Aí sabe como é que Jesus faz? Jesus vai lá, dá uma olhadinha lá para a ponta da fila. E vê um cego velho e diz, psiu. Ei, cego! Eu? Você mesmo? Sai da ponta da fila. Vem para frente. Vem para frente. Jesus, mas eu estou na ponta. E a regra é contra a regra. Furar a fila. Não posso. Pode furar a fila? Não? Não, porque é a regra. Você não pode furar a fila. Então eu pego a fila, inverto ela. Você não entendeu? Vou explicar aqui, dar uma ilustração. Há alguns anos atrás, 2007, ano de 2007, eu vim pregar em Guarulhos. Primeira vez que eu andei de avião na vi, 2007. Fui pregar em São Paulo. Aí quando eu estou no aeroporto de Guarulhos, voltando para Juazeiro do Norte, não entendia nada do aeroporto, nunca tinha andado. Estou lá no aeroporto. Aí de repente alguém fala assim, os passageiros que vão para Juazeiro do Norte, por favor, portão de número 20. Aí todo mundo correndo, desespero para entrar no avião. Quase 200 pessoas. E eu, guiado por alguém, vagarinho, cheguei, o último da fila. De um lado, não sei agora, mas na época tinha um grade de um lado, tinha grade do outro. Não tem como eu furar, porque não está para passar. Tem grade de um lado, grade do outro. Todo mundo aqui preso no corredor. Nem quisesse furar, não tinha como. Estou lá atrás, o último da fila. Aí de repente, alguém fala assim, os passageiros de Juazeiro do Norte, o portão de vocês não é esse aí. Esse aí é o 20A. O de vocês é o 20B. Aí eu sou o último da fila. Não tem como ninguém passar para cá e nem para cá. O que é que eu fiz? Fiz só isso. Passei a ser o primeiro. Nesse dia, o Espírito Santo falou, meu coração diz, filho, isso é profético para a sua vida. É assim que eu vou fazer com você na vida real. Hoje você pode estar atrás. Se prepare, a fila vai inverter e você vai estar na frente. Sabia que Deus, o nosso Deus, é o Deus das eleições soberanas? Que é isso, pastor? Usa as coisas que não são para confundir as que são. Usa as pequenas para confundir as grandes. Usa aquilo que eu e você não usaríamos. Deus escolhe aquilo que eu e você não escolheríamos. Sabia disso? Geralmente, aquilo que eu e você escolheríamos, Deus diz, eu não quero. E aquilo que eu e você desprezamos, eu disse, é isso que eu quero. Se formos escolher alguém na casa de Jessé, eu e você, eu, pelo menos eu, eu escolheria o Eliab, o Fortão. Ou então o Abinadab, ou então o Samar. O senhor não, o senhor disse, eu quero lá da ponta, o que está lá no campo. Me deu o Davi. Vamos escolher alguém em Israel? Vamos. Quem? O maior da casa. Deus disse, não, eu não. Eu quero o menor da casa do pai dele. Me deu o Gideão. Senhor, vamos escolher uma mulher para ser a líder do ciclo da oração? Vamos. Quem que tu escolhe, meu filho? Aí eu diria, eu escolho a mulher lá do procunso, ou melhor, a mulher do procurador de Herodes, ou uma daquelas que sustentavam Jesus com as fazendas, a destacada. Jesus disse, não, 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 eu sou diferente. Quem o senhor escolhe, Jesus? Eu escolho a Maria Madalena. Senhor, a Maria Madalena é possesso de sete demônios. Não tem problema, eu mando os demônios embora e faço dela líder da minha obra. E ela vai ter o privilégio de ser a primeira mulher, a primeira crente a me ver depois de ressuscitar. Jesus, então vamos dar um passeio? Aonde? Em Gadara. Fazer o quê? Vamos escolher alguém. Então vamos. Quem que você escolhe, Adão? Aí eu diria assim, eu escolho o sacerdote. Os melhores vão na sinagoga. Jesus disse, não, 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 eu não. Eu vou no cemitério. Senhor, mas no cemitério só tem o gadareno. Pois é ele que eu quero. Senhor, mas o gadareno tem legiões. Não tem problema. Eu pego as legiões, boto nos porcos, afogo os porcos nas águas e faço do gadareno missionário em Decapolis. Senhor, o senhor é catador de lixo. Deus disse, não. Eu sou Deus da reciclagem. Eu pego o lixo e transformo em luxo. Senhor, mas o senhor pegou aquele, pegou aquela. Ele estava no pó, ela estava no monturo. Deus disse, pois é, eu pego do pó pequeno e ergo do monturo necessitado e faço assentar com os príncipes do meu povo. Mas o senhor tem uma forma diferente, esquisita de escolher alguém. É. Senhor, vamos numa loja? Aonde? Loja. Vamos. Fazer o quê? Vamos comprar alguma coisa. Aí eu chego na loja junto com Jesus. Jesus está observando. Eu entro na frente. A moça vem me atender. Pois não, senhor? Eu quero comprar um vaso. Sim, aqui está na vitrine os melhores. Na vitrine? É. Quais são eles? Aqui está o de bronze. Aqui está o de prata. Aqui está o de ouro. Aqui está o de diamante. Qual que você quer? Eu, eu, Adão Santos, me deu o de diamante. Eu pego o melhor, irmão. Depois, me deu o de ouro. Senhor, parabéns. Fez uma boa compra. Pegou os melhores. Jesus, sua vez. Aí Jesus vem. A moça. Senhor, o senhor deseja qual? O de diamante? Não, não, não. O de ouro? Não, também não. O de prata? Não, 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 não. Aqui está o melhor, senhor. Está o da vitrine. Não, eu não quero o da vitrine. Moça, aquele lá do canto, lá. Senhor, aquele lá é de barro. É aquele lá que eu quero. Senhor, mas ninguém escolhe vaso de barro. Tendo esse aqui à disposição. Deus diz, eu escolho aquilo que ninguém mais escolhe. Senhor, mas para que o senhor quer vaso de barro? Por uma pergunte, o senhor disse, para colocar dentro dele os meus tesouros. Mas ninguém coloca tesouro em vaso de barro. Deus diz, eu coloco. Por que o senhor coloca os seus tesouros em vaso de barro? Aí Jesus diz, para que a excelência da glória seja minha e não do vaso. Jesus escolhe o que ninguém mais escolhe. Por isso que ele escolheu Adão Santos. Ninguém escolheria. Jesus diz, eu escolho. Ninguém escolheria você, irmão. Jesus diz, eu escolho. Aí o diabo olhou assim e disse, Deus, ele não tem diploma de teologia. Jesus diz, mas ele tem uma unção extraordinária no centro da alma. O diabo olhou assim e disse, Deus, tu escolheu ela. Ela não tem anel de bacharelado, no dedo não é lá. Jesus diz, mas tem a certeza da nova aliança feita na cruz do Calvário. Senhor, ele não tem conhecimento secular. O senhor diz, mas ele vai conhecer o Deus que habita na eternidade. Senhor, ele é até pobre, não tem dinheiro. Colheu uma oferta aqui hoje, não deu nada porque não tinha. Não tem real, não tem dólar, não tem euros, não tem prata, não tem ouro. Jesus diz, não tem problema. Pode não ter prata e nem ouro. Mas no dia que ele pegar na mão do paralítico, vai dizer, levanta e anda. Em nome de Jesus Cristo Nazareno. O Deus que me escolheu, está escolhendo você. Se prepare. O Deus que me levantou, vai levantar você. Se prepare. Não, você não entendeu? Eu vou explicar melhor. Você é o próximo da fila, meu filho. Você é o próximo da lista, minha irmã. Eu estava pregando agora em Santarém do Pará, esses dias atrás. 50 mil pessoas. Quatro meses atrás. De repente, apresentaram os pregadores do evento. Apresentou o pastor Adão Santos. E apresentou um pregador lá. E disse assim, esse aqui é o pregador, o pastor fulano de tal, conferencista nacional. E apresentou ele. Depois da apresentação, ele vem falar comigo. Disse, pastor Adão, posso lhe dar um abraço? Ele pode. Ele me abraçou. Pastor Adão, o senhor não sabe por que eu estou chorando, né? Digo, não. Ele disse, um dia você estava pregando em um congresso. E eu estava no meio da multidão. E o senhor disse que dali Deus ia levantar pessoas para pregar no mesmo evento junto com o senhor. Que ia dividir o mesmo palco com o senhor pelo Brasil afora. Ele disse, eu peguei, tomei posse e peguei aquela palavra naquele dia. Os tempos se passaram. Hoje, a minha foto está no mesmo cartaz que a sua foto. Somos pregadores do mesmo evento. E eu vou liberar uma palavra sobre a sua vida. Levante a mão quem crê e profecia. Se prepare porque não vai demorar muito tempo. Nós vamos estar pregando no mesmo evento como hoje eu e Samuel Mariano estamos aqui. O Brasil será o palco para os teus pés. Eu vou descer em um aeroporto da vida. Vou para o hotel. E no meio do caminho, o motorista vai dizer, pastor Adão, aqui tem um altidão. E aqui tem várias fotos. Está a sua foto. Está a foto de Samuel Mariano. E está a foto de um crente que parece que vem lá de Santa Catarina. Ei, é a sua foto que vai estar no meio. Não vai demorar muito. Vai sair aquela mesma lista dos gideões que saem todos os anos. Lembra? E lá vai estar o nome de todos os pregadores conhecidos. Pastor Marco Feliciano. Pastor Samuel Mariano. Pastor Abílio Santana. Pastor Napoleão Falcão. E pastor Adão Santos. E muito de gente. E lá embaixo vai estar o seu. Nome. Não, não, não. Embaixo não. O céu vai estar em cima. Eu estou profetizando. E você tem alguém que crê. Levanta a mão. Pega a palavra. Abra a boca e solte a língua para dar glória. Eu tenho razões para servir a Jesus. Eu poderia falar sobre pelo menos três razões para que sirva Jesus. Não vou falar porque aí o tempo vai embora. Deixa eu falar sobre uma apenas. A primeira eu seria. Sirva Jesus porque ele tem. Diga ele tem. Não, diga ele tem. A segunda seria. Sirva Jesus porque ele sabe. Diga ele sabe. Terceira que eu vou pregar. Sirva Jesus porque ele é. Diga ele é. Eu prego a última para resumir. Sirva Jesus porque ele é. Levanta a mão e diga. Sirva Jesus porque ele é. Levanta a outra mão e diga. Sirva Jesus porque ele é. Pegue na mão do irmão do seu lado. Aperte a mão dele. Diga para ele. Sirva Jesus porque ele é. Olhe para cá. Sirva Jesus porque ele. Quando o escritor aos hebreus está escrevendo acerca de Jesus. Ele falou assim. Jesus aquele que é. O mesmo ontem. É. O mesmo hoje. É. Eternamente. Então sirva Jesus porque ele. É. Quando Moisés encontra com o anjo na sarça. Aquele anjo era Cristo. E sabe o que o anjo disse? Moisés. Eu. Sou. O que sou. Então sirva Jesus porque ele. É. Quando Isaías abriu a boca de forma profética. Era Cristo falando na boca dele. Sabe o que Jesus disse? Antes que houvesse dia. Eu. Sou. Sirva Jesus então porque ele. É. Quando Jesus está conversando com os fariseus e sarduceus. Falando-lhes acerca de Abraão. Alguém falou. Tu ainda não tem 50 anos. Como tu diz. Eu conheço Abraão. Jesus disse. Antes que Abraão existisse. Eu. Sou. Para aí pregador Adão. Quer dizer que antes de Abraão existir. Jesus já existia? Sim meus irmãos. Jesus existe mesmo antes da existência. Mas só eu pensei que Jesus só havia existido no novo testamento. Engano seu. Jesus já existe desde o antigo. Se manifesta desde o antigo. Quer ver Jesus no antigo testamento? Quer ver? Abraão está sacrificando. Diz a Bíblia que na fumaça do sacrifício subia e descia um anjo do Senhor. Diz a Bíblia. O nome do Senhor Jeová estava no anjo. Quem era aquele anjo? Na teofania bíblica. Jesus. Quer ver Jesus de novo? Jacó encontrou com esse mesmo anjo. Lutou com ele a noite inteira. Não sabendo que era um anjo. Aí de repente o anjo por cima. Jacó por baixo. Depois Jacó por baixo de novo. O anjo por cima outra vez. O anjo dizia. Me solta. Ele dizia. Não solto. Enquanto não me abençoares. Se eu fosse você. Eu abraçava esse anjo. Só soltava ele depois que entregasse a tua vitória. Passa a noite. Culto de vigília. E culto de vigília é coisa boa. Foi um culto de vigília aquele no Val do Jaboque. Peniel. O dia está amanhecendo. O sol está despontando no horizonte. A alva do dia está surgindo. Aí o anjo bateu a campainha. Lingo, lingo, lingo. Jacó. O culto de vigília acabou rapaz. Me deixa subir. Jacó disse. Pode ter acabado para o Senhor. Para mim está apenas começando. Só vou soltar depois que entregares a minha vitória. Aí o anjo perguntou. Qual é o teu nome? Ele disse. Meu nome é Jacó. Trapaceiro, enrolão, suplantador, caloteiro, enganador. Tudo que é de ruim. O anjo falou. Por de hoje em diante tu não te chamarás mais Jacó. Teu nome será Israel. Porquanto lutaste com Deus e prevaleceste. Opa, para aí. Volta a fita. Volta a fita. Lutei com quem mesmo? Com Deus. Mas eu lutei foi com um anjo. Pois é. Comigo mesmo. Irmão. Nenhum anjo tem o direito de se intitular Deus a não ser Jesus. E todo aquele anjo é nada mais nada menos do que o próprio machia de Israel. O Messias e o Cristo que nós adoramos. O Yeshua dos Hebreus. O Jesus que eu e você servimos. Quer ver Jesus de novo? Josué encontrou com esse mesmo anjo. Não sabendo que era um anjo, pensou que fosse um dos seus inimigos, adversários. Josué que não era fleumático, não era colérico, não era melancólico. Ele era sanguíneo. Josué arrancou a espada e partiu para cima do anjo. E disse. Joga a senha camarada. Tu é dos nossos ou tu é contra nós? Aí o anjo que vinha até com ele disse. Guarda essa espada rapaz. Eu não sou nem contra e nem sou a favor. Eu sou o capitão dos exércitos celestiais. Jesus irmão. Quer ver ele de novo? Quer ver? A Bíblia diz que Manoá. Ou Manoé. Como prefira. Tradução de Bíblia. Manoá encontrou com esse mesmo anjo. Aí o anjo falou. Tua esposa que é estéreo vai dar luz a um filho. Terá força na batalha. Falava respeito e sanção da tribo de Dan. Aí o Manoá pergunta. Anjo. Qual é o teu nome? E o anjo diz. Por que pergunta-se o meu nome? Se visto que meu nome é maravilhoso. Acho que você não entendeu. Vou explicar melhor. Maravilhoso é um dos nomes de Jesus. Isaías capítulo 9 versículo 6. O menino nos nasceu. E um filho se nos deu. E o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso. Conceleiro. Deus forte. Pai da eternidade. Príncipe da paz. Quem pode levantar a mão e adorar o Deus que é maravilhoso. Sirva Jesus porque ele... Se ele não fosse o que era, eu não seria o que sou. Mas porque ele é o que é, eu sou o que sou e nós somos o que somos essa noite. Porque ele é o Senhor, nós somos os seus servos. Porque ele é o Rei, nós somos o sujo desse reino poderoso. Porque ele é o oleiro, nós somos vaso na sua mão e na sua casa. Tem vaso aqui, tem irmãos? Porque ele é o pastor, nós somos ovelha do seu pastoreio. Porque ele é o Criador, nós somos coroa da sua criação. Porque ele é o Pai, nós somos os filhos. E o Pai dá sempre o que o filho pede. Quem é filho aqui? Se prepare para receber vitória. Sirva Jesus porque ele é. Oh pastor, Jesus é o que mesmo? Jesus é o que você precisa que ele seja. Como assim pastor? Que você precisa que ele seja? Ele é. Pastor, eu estou precisando de um Deus poderoso. Então ele é Yavé, o todo poderoso Deus. Pastor, eu preciso de cura. Então ele é Jeová Rafa, o Deus que te sara. Oh pastor, eu estou precisando de um Deus que faça nova todas as coisas na minha vida. Então ele é Jeová Elohim, o Deus criador que põe o poder para fora. Para quem está precisando de paz, ele é Jeová Shalom, o Deus da paz. Para quem precisa de providência, ele é Jeová Jireh, o Deus da provisão. Para quem precisa tremular a bandeira da vitória, ele é Jeová Nissim, o Senhor a tua bandeira. Para quem precisa de justiça, ele é Jeová Sidequenu, o Senhor a tua justiça. Para quem precisa ver esse Deus, cadê ele? Ele é Jeová Shammah, o Senhor está aqui. Para quem está precisando de um Deus que peleja a sua peleja e guerrear as suas guerras, ele é Jeová Sabaote, o Senhor dos Exércitos. Quem precisa de um Deus que te veja, ele é Jeová El-Roy, aquele que vê. Para quem precisa de um Deus que te escute, ele é Jeová Shimael, aquele que ouve. Para quem está precisando de um Deus que fale contigo, ele é Jeová Metaberel, aquele que fala. Quem precisa de misericórdia, ele é El-Malé-Hahamimi, o Todo-Poderoso que tem misericórdia de ti. Sirva Jesus porque ele é. Pastor Adão, ele é o que mesmo? O que você precisa que ele seja? Para quem está no escuro, ele é a luz. Para quem está caído, ele é o que levanta. Para quem está fraco, ele é o defensor do fraco. Para a viúva, ele é o marido da viúva. Para o órfão, ele é o pai do órfão. Para quem está chorando, ele é o que enxuga as lágrimas. Para o desconsolado, ele é o consolo. Para o desesperançado, ele é a esperança. Para o arquiteto, ele é a pedra angular. Para o padeiro, ele é o pão da vida. Para o banqueiro, ele é o tesouro escondido. Para o joalheiro, ele é o pelo de grande preço. Para o cisterneiro, ele é a água da vida. Para o construtor, ele é o alicerce da eternidade. Para o náutico, ele é a bússola celestial. Sirva Jesus porque ele é. Para o macineiro, ele é o cedo divino. Para o alfaiate, ele é o línio fino do templo. Para o perfumista, ele é o bálsamo de gileade. Para o alfinicutor, ele é o cordeiro de Deus. Para o zoologista, ele é o leão da tribo de Judá. Sirva Jesus porque ele é. Para o filósofo, ele é o remédio. Ele é a sabedoria. Para o biólogo, ele é a vida em abundância. Para o médico, ele é o remédio sacrosanto. Para o astrônomo, ele é a resplandecente estrela da manhã. Para o teólogo, ele é o alfa e o ômega. Para o psicólogo, ele é a personalidade do pai. Para o químico, ele é a poesia da tabela periódica. Para o físico, ele é o que mede os átomos e as moléculas. Para o matemático, ele é o número sete. O número da perfeição de Deus. Sirva Jesus porque ele é. Explode Bolsa Maritana! Explode Bolsa Maritana! A Bíblia Sagrada! O livro dos livros, o livro de Deus, a carta patente de Deus, a carta de alforria, a carta magna, a lei áurea, o martelo que os miuns apenham, a palavra do Espírito, a palavra de dois gomes. A Bíblia não seria o livro mais lido e mais reverenciado por todos os homens se Jesus não se manifestasse em toda ela. Toda, toda, toda. Do Apocalipse ao Gênesis, do Gênesis ao Apocalipse. Simplesmente como aquele que é. Quer ver como ele é na Bíblia? Em Gênesis, ele é a semente da mulher. Em Êxodo, ele é o cordeiro pascual. Em Levítico, ele é o sumo sacerdote. Em Números, ele é a nuvem durante o dia, com a luna de fogo durante a noite. Em Deuteronômio, ele é o profeta semelhante a Moisés. Em Josuel, ele é o capitão da nossa salvação. Em Juiz, ele é o juiz legislador. Em Ruth, ele é o parente remidor. Em Samuel, ele é o profeta em quem confiamos. Em Reis e Crônica, ele é o rei reinante. Em Ezra, ele é o reconstrutor das muralhas destruídas de nossas vidas. Em Nemias, ele é o nosso restaurador. Em Estel, ele é o nosso madoqueu. Em Jó, ele é o nosso redentor. Em Salmos, ele é o nosso pastor. Em Provérbios e Eclesiastes, ele é a sabedoria. Em Cantares, ele é o amado da igreja. Em Isaías, ele é o príncipe da paz. Em Jeremias, ele é o renovo justo. Em Lamentações, ele é o profeta lamentador. Em Ezequiel, ele é o maravilhoso homem de quatro faces. Em Daniel, ele é o quarto homem na fornalha ardente da vida. Em Osés, ele é o maravilhoso homem casado com a desviada. Em Joel, ele é o batizador com o Espírito Santo e com fogo. Em Amós, ele é o carregador de nossos fardos. Em Abadiz, ele é o poderoso para salvar. Sirva Jesus, porque Ele é... Deixa o cego pregar. Deixa, irmão. Em Jonas, ele é o nosso grande missionário estrangeiro. Em Miqués, ele é o mensageiro de Pé-o-Formosos. Em Naum, ele é o vingador dos eleitos de Deus. Em Abacuque, ele é o evangelista do Senhor. Em Sanfonias, ele é o salvador. Em Agel, ele é o restaurador das heranças perdidas. Em Zacarias, ele é a fonte acerca da casa de Davi. Em Malaquias, ele é o sol da justiça. Sirva Jesus, porque Ele é. Em Mateus, ele é o Messias poderoso. Em Marcos, ele é o servo incansável. Em Lucas, ele é o realizador de maravilhas. Em João, ele também é... Quer ver como ele é em João? No capítulo 1 de João, ele é o filho de Deus. No 2, ele é o filho do homem. No capítulo 3 de João, ele é o mestre divino, porque ensinou para Nicodemus. No 4, ele é o ganhador de almas. Ganhou a mulher samaritana. No 5, ele é o grande médico. Curou o paralítico do tanque de Bethesda. Mariano tem um hino sobre isso. No 6, ele é o pão da vida. No 7, ele é a água da vida. No 8, ele é a luz do mundo. No 9, ele é o defensor do fraco. No 10, ele é o bom pastor. E no 11, ele é o príncipe da vida. Deu vida para Lázaro. No 12, ele é o rei. Entrou em Jerusalém, o povo dizia, Osana ao rei, Osana ao rei. No 13 de João, ele é o servo. Lavou os pés dos discípulos e disse, Quem é maior? O que serve? O que é servido? Eu sou, porém, como aquele que serve. No 14, ele é o consolador. No 15, ele é a videira verdadeira. Seu pai é o lavrador. No 16, ele é o doador do espírito. No 17, ele é o intercessor. No 18 de João, ele é o sofredor modelo. No 19 de João, ele é o salvador crucificado. No 20 de João, ele é o conquistador da morte. E no 21, ele é o restaurador do arrependido. Quem foi restaurado por ele? Levante a mão e dá glória. Sirva Jesus, porque ele é. Em Atos, ele é o Espírito Santo. Em Romanos, ele é o nosso justificador. Em Gálatas, em Coríntios, ele é o nosso santificador. Em Gálatas, ele é o nosso libertador. Em Efésios, ele é o Cristo das inescrutáveis riquezas. Em Filipenses, ele é o Deus que suple todas as minhas e as tuas necessidades. Em Colossenses, ele é a plenitude da divindade encarnada. Em Tessalonicenses, ele é o Senhor que brevemente voltará para arrebatar a sua igreja. Quem tem esperança de subir no arrebatamento? Em Timóteo, ele é o mediador entre Deus e o homem. Em Tito, ele é o pastor fiel. Em Filemón, ele é o amigo mais chegado do que o irmão. Em Abreu, ele é o sangue do Cordeiro Eterno. Em Tiago, ele é o grande médico. Em Pedro, ele é o sumo pastor vindo com a coroa de glória. Em João, ele é amor. Em Judas, ele é o Senhor vindo com milhares de seus santos. Em Apocalipse, João disse, eu vi ele. Aonde, João? Na ilha de Pátio. Como que era ele? Ele andava entre sete cartiçais de ouro, que são sete igrejas. E ele tinha na mão sete estrelas, que são sete anjos, que são sete pastores. E mandou escrever sete cartas para as sete igrejas. E abriu sete selos. E eu vi sete olhos. E vi sete pontas. E tinha sete lâmpadas, que são sete espíritos. E apareceu sete anjos. E tocaram sete trombetas. E derramaram sete taças. E ouvi a voz dos sete trovões. E eu vi ele. Mas como que era ele, João? Ah, ele tinha os pés como o latão reluzente. Os olhos como chama de fogo. Cabelo branco como a lã branca. Diadema sobre a sua cabeça. O rosto brilhava como o sol. Da boca saiu uma espada aguda. A roupa era comprida até os pés. No peito dele tinha um cinto de ouro. E na coxa dele o nome é escrito. Rei dos reis. Senhor dos senhores. Rei dos reis. Senhor dos senhores. Levanta a mão e adore aquele que é. Deixa o cego pregar mais um pouquinho. Muitos homens já foram. Mas não são mais. Adolf Hitler. Foi um grande ditador alemão. Já não é mais. Helena White foi uma líder religiosa. Coincidíssima. Mas não é mais. Virgulino Lampião foi o rei do cangaço. Também não é mais. Luiz Gonzaga foi o rei do baião. Também não é mais. Bruce Lin foi o rei do caratê. Também não é mais. Elvis Presley foi o rei do rock. Também não é mais. Por que pastor? Morreram. Faliram. Enterrado. Lá no Exu. Pernambuco. Moro lá perto. 100 quilômetros de lá eu moro. Lá está o túmulo de Luiz Gonzaga. Se você entra lá. Tu vai ver uma placa. E na placa está uma escrita. Aqui está Luiz Gonzaga. E os seus estros mortais. Morto. Faliu. Vai no túmulo de Virgulino Lampião. Lá tem uma placa. Aqui está Lampião. E os seus estros mortais. Morto. Faliu. Vá no túmulo de Heleno White. Lá tem uma placa. Aqui está Heleno White. E os seus estros mortais. Morta. Faliu. Vá no túmulo de Bruce Lin. Lá tem uma placa. Aqui está Bruce Lin. E os seus estros mortais. Morto. Faliu. Vá no túmulo de Elvis Presley. Lá tem uma placa. Aqui está Elvis. E os seus estros mortais. Morto. Faliu. Vá no túmulo de Adolf Hitler. Lá tem uma placa. Aqui está Hitler. e os seus restos mortais, morto faliu, agora vai no túmulo de Jesus Cristo, lá tem uma placa escrita, ele não está aqui, porque já ressuscitou Jesus está vivo a bíblia diz que Jesus está vivo, quem pode dar glória a mesma bíblia diz que Jesus é o cabeça da igreja, quem pode dar mais um glória e a bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo, quem pode dar outro glória não entendi pastor, vai entender agora se Jesus está vivo e Jesus é o cabeça, isso quer dizer que a cabeça está viva se Jesus é o cabeça e a igreja é o corpo e o corpo está emendado na cabeça e a cabeça está viva, isso quer dizer que o corpo também tem que estar vivo pelo menos eu sou membro do corpo de Cristo não sei você quem aqui faz parte do corpo de Cristo, levante a mão e dá glória se a cabeça está viva, o corpo também tem que estar vivo então dá uma olhadinha para esse irmão que diz que é membro do corpo, olhe para alguém do seu lado olhe para alguém do seu lado, olhe no rosto de alguém, olhe, olhe no rosto, na cara, na cara vai, vai olhe na cara de alguém do seu lado para que pastor? para ver se ele está com cara de crente vivo olha aí irmão, olhe, 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 não tem medo não olhe para ele, olhe para ela vê se ele está com cara de crente vivo ou se ele está com cara de quem já morreu e esqueceu de cair morreu e esqueceu de ser sepultado tem dois tipos de crente aqui e várias igrejas onde eu já fui tem dois tipos de crente, sempre tem dois grupos, dois tipos de crente é o crente vivo e o crente morto pastor, como é que é o crente vivo? crente vivo dá glória, fala em língua, dá aleluia rodopeia, sapateia e como que é o crente morto? pastor, crente morto parece a múmia do Egito todo engessado, enfaixado não levanta a mão, não faz o movimento não esboça uma reação é só a casca, é zumbi difunto espiritual, múmia ambulante sabe como é que é o crente morto? crente morto vem para a igreja e espera o final do culto para dar uma glória e o crente vivo? crente vivo já vem dando glória a Deus no caminho de casa para a vigília sabe como é que é o crente morto? crente morto ele vem para a vigília para assistir o culto e o crente vivo? crente vivo vem para a vigília para participar do culto é diferente sabe como é que é o crente morto? crente morto, se tu olhar do lado esquerdo do lado direito, vai ver ele aí talvez tenha alguém do seu lado pastor, como é que é ele? é assim ó, perna cruzada braço encruzado dedo encruzado boca encruzada língua encruzada todo encruzado parecendo despacho na encruzilhada e o crente vivo? crente vivo, se tu olhar direito ou a esquerda vai ver ele também ele já deve estar batendo palma batendo o pé abrindo a boca dando glória falando língua estranha dando rajada na cara de satanás isso é crente vivo como é que é o crente morto, pastor? ele é blindado contra fogo pentecostal ele se fecha, diz aqui não entra aqui o Espírito Santo não entra aqui não entra, aqui não entra é igual miolo de sucupira cai fogo de um lado e do outro não pega nele aí a irmã ali já deu glória o irmão que lá já sapateou e ele está no meio cru, gelado frio parecendo um iceberg afundador de titanique, gelado não, porque crente morto é frio quando tu senta perto dele tu sente é treva sentar perto do crente morto gelado frio tem crente que é tão frio mas tão frio se o pinguim passar perto dele pega resfriado assim não, se tem uma coisa que eu tenho pavor é de me assentar perto do crente gelado crente morto por que, pastor? porque tu senta perto dele aí tu quer levantar a mão para dar glória quando tu olha para um lado o que que tu vê? tu vê um picolé humano cubo de gelo aí ele olha para você atravessado não, o olhar dele é um olhar diminutivo é um olhar de crítica tu der um glória ele olha assim no olhar já diz tudo ixi, meninice o irmão bateu o pé e diz reação psicossomática do cérebro a irmã ali profetizou e diz fruto de mente nervosa de uma pentecostal maluca e doida o crente morto sabe como é que eu chamo ele? bombeiro do inferno ele vem para a igreja ele traz duas coisas numa mão uma bíblia para disfarçar na outra mão um extintor espiritual para apagar o fogo dos profetas o irmão deu glória e extintou nele a irmã falou em língua e extintou nela porque geralmente o vazio o frio o bombeiro ele sempre quer ser bom de bíblia já viu? só ele que conhece bíblia só ele que prega bem só ele que ensina bem só ele que entende da teologia pastor, o senhor é contra teologia? só contra nós, irmão se eu pudesse eu fazia quer um conselho? faça estude muito agora eu sou contra alguns teólogos que estudam e ficam bestas que estudou um pouquinho aprendeu um pouquinho e acha que já sabe de tudo aí começa a botar regra na adoração a irmã sapatinho vai dizer isso não pode por quê? é porque está fora das regras e não está na teologia não pode assim a adoração tem que ser assim assado ele tenta botar regra e até onde eu sei o único maestro se chama Espírito Santo ou alguém te constituiu juiz de causas espirituais quem é você para dizer como a igreja deve adorar ou não deve adorar? ah pastor porque eu aprendi assim tu aprendeu assim mas não quer dizer que isso é assim pastor é porque na minha época eu só levantava a mão no máximo levantar a mão dar um glória um aleluia mas nada quer de sapatear ficar num pé só parece ser coisa de macumba estamos imitando os macumbeiros irmão e será se não são eles que estão imitando a gente? pastor mas eu nunca vi isso na bíblia porque não lê bíblia pastor mas crente não pode dançar então Davi era desviado porque Davi dançou na frente da arca da aliança e foi zombado igual muita gente aqui também é zombado Mikau olhava assim zombava só tem uma coisa quem dança na frente da arca vai ser abençoado mas quem zomba se prepara para ficar estéreo Mikau pastor eu achei que a adoração era no máximo dar um glória um aleluia levantar a mão e mais nada pode adorar batendo palmas? pode está na bíblia? está a bíblia diz lá vai o senhor com palmas pastor mas já vi crente adorando pegando pandeiro eu pensei que pandeiro será no forró bodó? não pode pegar pandeiro então não conhece bíblia Miriam pegou um pandeiro e começou a cantar do outro lado do mar vermelho só o senhor é Deus só o senhor é Deus só o senhor é Deus pastor mas já ouvi a irmã caindo no chão deitando no chão não pode adorar assim tu não conhece a bíblia então rapaz? está na bíblia? está a bíblia diz que Jó se deitou no chão e adorou ao senhor pastor mas já ouvi a irmã o senhor levantou uma perna ficou num pé só baixou a perna levantou a outra pastor isso está errado isso aí não está na bíblia não isso aí não está não está está pastor está aonde? atos capítulo 2 pastor mas aonde? quando eu já li lá tudo para frente e para trás não vi isso lê de novo a bíblia diz que quando eles falavam em línguas a cidade inteira veio para ver alguém está olhando aí alguém falou assim estão cheios de mostro o que é isso? vinho, cachaça estão bêbados só que ninguém foi lá para conferir estão olhando de longe porque se entrar no meio o fogo pega também estão olhando de longe estão bêbados irmão, como é que de longe eu vou saber que alguém está bêbado se eu não fui lá para sentir o cheiro do bafo da cachaça como é que eu vou saber que alguém está bêbado? como é? é pelo jeito que ele faz jeito que bêbado faz como é que bêbado faz? eu vou fazer um 4 está vendo? bêbado bêbado cambalia para um lado cambalia para o outro cai no chão rola na poeira grita sorri à toa então me diga irmão se a glória de Deus não embriagou o pentecostal no dia de pentecorte mas sempre tem os bombeiros que acham que sabem tudo eu fui pregar esses tempos atrás de uma igreja e quando eu estou no meio da mensagem eu falei assim hoje Jesus vai dar sapato de fogo para crente nesse lugar receba sapato de fogo aí crente começou a pular sapatear termina o culto lá vem o bombeiro me chamou no canto disse pastor quer um conselho? quero para com heresia falei como é que é? heresia o senhor falou uma palavra que não está na bíblia aquilo é antibíblico o que eu falei? o senhor falou que Jesus ia dar sapato de fogo para o povo eu não deu e o povo não sapateou pastor não existe sapato de fogo na bíblia isso é heresia não tem sapato de fogo tem não pastor talvez o senhor não fez teologia eu dou o desconto mas eu sou teólogo ele disse já li a bíblia seis vezes meia dúzia para frente e para trás nunca achei sapato de fogo na bíblia eu falei eu não sou teólogo nem filho de teólogo nunca li a bíblia nenhuma vez mas eu já achei sapato de fogo na bíblia ele disse essa eu quero ver se você me mostrar sapato de fogo na bíblia eu sou o primeiro a começar a sapatear eu falei então te prepare para calçar um que chute chuteira sapato botindo o que tu quiser de fogo mostra é fácil Efésios capítulo 6 versículo 16 diz assim calçai os pés na preparação do evangelho da paz aí ele sim e daí evangelho da paz que tem a ver eu falei o que é evangelho ele disse palavra de Deus quer dizer que o evangelho é a palavra de Deus sim então Jesus então aqui Paulo está mandando calçar os pés aonde? ele disse na palavra opa quer dizer que Paulo está mandando calçar o pé na palavra? é ok Jeremias capítulo 23 versículo 29 está escrito assim Deus falando não é a minha palavra como fogo diz o senhor eu falei o que é a palavra aqui em Jeremias ele disse fogo e Deus mandou calçar o pé aonde rapaz na palavra e o que é a palavra? fogo e Deus mandou calçar o pé aonde? na palavra e o que é a palavra? fogo se Deus mandou calçar o pé na palavra e a palavra é fogo Deus está mandando calçar o pé aonde rapaz? Jesus vai dar sapato de fogo para a crente aqui essa noite dá mais olhadinha para esse irmão direito da esquerda vê se ele está ainda daquele jeito o borocochó já começou a adorar começou a dar glória o extintor vai cair da mão dele hoje o gelo vai derreter do iceberg o picolé vai ficar salpalito se prepare para começar a marchar na presença de Deus esta noite por isso que eu não tenho que eu não gosto de sentar perto de crente gelado não aí tu quer levantar a mão do lado bombeiro frio gelado quer levantar a outra mão para dar aleluia do outro lado quem está? milho ruim de pipoca isto rico que fica preto mas não explode aí tu vai ficando imprensado no meio dos dois igual sanduíche isso pega é contagiante quer um conselho? sai de pé desse crente gelado vá para outro lugar que isso pega frieza é contagiante frieza pega agora tem uma coisa se frieza pega pentecorte também pega avivamento também pega poder de Deus também pega unção de Deus também pega levante a mão coloque a mão no ombro de alguém coloque a mão no ombro do seu irmão vai contagia ele com avivamento contagia ele com pentecorte sacode ele vai sacoalha ele balança ele taca fogo nele taca fogo nela o bombeiro já deve estar passando mal do seu lado ou ele sai correndo vai pegar fogo também tem alguém que deve estar olhando assim trancado fechado por dentro igual caixote e dizendo meu Deus do céu que meninice que esquisitice pra que é isso? será se o pastor ou o pregador não aprendeu que não pode falar em inglês toda hora não pode gritar muito alto porque isso é contra regra vai causar escândalo tem gente que vem para ouvir a palavra e quem vem para ouvir a palavra não entende essas coisas vai ficar escandalizado se ver o irmão falar em língua pular sapatear vai escandalizar o ouvinte hein seu bombeiro o que escandaliza o ouvinte é passar cheque sem fundo rapaz tu passa um monte que escandaliza o pecador é olhar para as pernas da mulher alheia e tu é casado te ajeita rapaz o que causa escândalo moça é andar de minissaia tu é crente ei irmã o que causa escândalo é andar com os peitos quase pulados e fora espírito diz Jezabel tem que cair por terra ei linguaruda fofoqueira o que causa escândalo é assentando a calçada para falar mal da vida alheia pentecoste nunca foi escândalo não meu filho pentecoste é poder 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 quem é pentecostal levanta a mão o que causa escândalo Estou Estou a 5 minutos De encerrar Estou a 5 minutos de concluir Samuel Mariano já fica no jeito Para engatar aqui Para engatar na afiação Para mim Para mim Crente que diz que é batizado com o Espírito Santo No culto como esse Ainda não falou em línguas Tem alguma coisa errada Ou ele não foi batizado com raiva nenhuma Ou então está em pecado Altar quebrou e altar quebrado Não pode ter fogo Ou não foi batizado ou está em pecado De duas uma Só quem tem certeza que é batizado com o Espírito Santo E ainda está em comunhão com Deus Levante a mão e segure Só quem tem certeza Que já é batizado com o Espírito Santo E ainda está em comunhão Levanta a mão e segure Se estiver em pecado Nem levante a mão Porque não vai receber nada O negócio aqui é para quem está em comunhão Quem está batizado e está em comunhão Levante a mão e segure Segure a mão lá em cima Segure a mão lá em cima Eu vou pedir um sinal de Deus aqui agora O sinal é esse Quem é batizado e está em comunhão Jesus vai renovar ele em línguas estranhas agora Jesus vai mostrar para todo mundo Renovando ele em línguas Que é para mostrar para todo mundo Quem é batizado e quem não é Quem está em comunhão e quem não está Jesus vai renovar para dizer assim Aquele ali é batizado Está falando em línguas Aquela ali está em comunhão Para falar em línguas Aquele lá também é batizado Está falando em línguas Jesus vai mostrar quem é e quem não é Quem tem e quem não tem De mão levantada De pé comigo igreja De pé comigo igreja De pé comigo igreja Eu vou pedir um sinal de Deus aqui agora O sinal é esse Quem é batizado e está em comunhão Vai ser renovado O crente vai começar a marchar O crente vai começar a pular Deus 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 Dá um sinal agora meu pai Aonde houver uma mão levantada Aonde houver o crente batizado com o Espírito Santo Dá um sinal agora Renova ele Renova ele Renova ele Renova ele Agora 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 Receba 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 Pega 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 Legenda por Sônia Ruberti